Eu fiquei lá, eu fiquei lá, eu fiquei lá, pequenininho Mas eu fiquei lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de barcarim Alguém me avisou pra pisar nesse chão de barcarim E vindo no mundo, morrendo pra fogo Essa que vem, malandro Choreu de mim, malandro E pra mim já te amava Ei, ei, eu fiquei lá, eu fiquei lá Eu fiquei lá, eu fiquei lá, eu fiquei lá De casa, vem chocar no cabelo Perde praça, perde na alça Leva a mão, não, não, não Só tem espaço pra você no coração wee Ah, 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 ah... Onde, ah, 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 ah...